O que é o corpo do ventrículo? O que é o corpo do núcleo caudado? A parede medial do corpo do ventrículo é constituída pelo septo pelúcido. O assoalho do ventrículo lateral tem basicamente três componentes. Existe um componente mais medial, que é constituído pelo fórnix. Existe um componente mais lateral, que é uma das superfícies intraventriculares e recobertas de epêndima do tálamo, que é a chamada lâmina fixa. Então, portanto, nós temos fórnix e tálamo. E entre o fórnix e tálamo, nós sabemos que existe uma fissura, onde se adere o plexo coroide, que é a denominada fissura coroideia, que se estende desde o ponto coroideu inferior até o forame de morro, mais superior e medialmente. Nós vemos ainda que a ínsula, conforme já foi dito em outra aula, ela nada mais é do que uma fina camada de tecido cinzento, que recobre o compacto, o ovoide, que constitui os núcleos da base. E vejam, senhores, que existe uma pequena alça da artéria cerebral média, que aponta para o ístimo anterior da ínsula e o ponto M, que aponta para o átrio ventricular. Isso aqui é só mais uma disposição do sistema ventricular ao redor da ínsula, sendo que se nós abrirmos o sulco limitante inferior da ínsula, nós vamos encontrar o corno temporal do ventrículo lateral. Na parte média desse sulco, nós vamos encontrar o átrio ventricular. E no sulco limitante, acima do sulco limitante superior da ínsula, nós vamos encontrar o corno frontal e o corpo do ventrículo lateral. E vejam essa alça da artéria cerebral média, que é denominada de ponto M na arteriografia, que nos indica a parte mais interna ou a parte mais medial do giro temporal transverso anterior de Heschel. Nos indica o ístimo posterior dos núcleos da base e da ínsula. E nos aponta também para a porção mais anterior do átrio ventricular. Nós vemos aqui a ínsula, nós vemos a cápsula externa. Não dá para ver muito bem a cápsula extrema. Nós vemos o núcleo lentiforme. Conseguimos ver a cápsula interna. E vemos ainda o núcleo caudado. Esse feixe de tecido branco, que se situa muito próximo ao forame de morro, nada mais é do que o joelho da cápsula interna. Aqui, nesse slide, nós conseguimos ver três dos cinco componentes da cápsula interna. Nós vemos a perna anterior, nós vemos o joelho e nós vemos a perna posterior da cápsula interna. Nós conseguimos ver a cabeça do núcleo caudado, nós conseguimos ver o corno frontal, nós conseguimos ver o ístimo anterior da ínsula, nós conseguimos ver muito próximo ao joelho da cápsula interna o forame de morro e o plexo coroide. E posteriormente, na verdade, internamente, a perna posterior da cápsula interna, nós vemos o tálamo. Essa informação é de extrema importância, porque durante procedimentos neurocirúrgicos, nós não devemos aproximar um retrator do forame de morro em sua face mais lateral. Isso vale para procedimentos como terceiro-ventriculostomias. Então, se nós estamos vendo o forame de morro, nós devemos saber que o seu teto é constituído por fórnix, a parede anterior é constituída por fórnix, a parede inferior é constituída por fórnix, a parede posterior pelos núcleos anteriores da base, e a parede lateral, muito próxima à sua parede lateral, nós vamos ter, recoberta por uma fina camada de epêndima, o joelho da cápsula interna. Então, isso, por vezes, pode ser causa de uma hemiparesia pós-operatória cuja explicação pode ser difícil. Esse feixe de tecido branco, que se situa muito próximo ao forame de morro, nada mais é do que o joelho da cápsula interna. Aqui, nesse slide, nós conseguimos ver três dos componentes, três dos cinco componentes da cápsula interna, nós vemos a perna anterior, nós vemos o joelho, e nós vemos a perna posterior da cápsula interna. Nós conseguimos ver a cabeça do núcleo caudado, nós conseguimos ver o corno frontal, nós conseguimos ver o ístimo anterior da ínsula, nós conseguimos ver muito próximo ao joelho da cápsula interna, o forame de morro e o plexo coroide, e posteriormente, na verdade, internamente, a perna posterior da cápsula interna, nós vemos o tálamo. Essa informação é de extrema importância, porque durante procedimentos neurocirúrgicos, nós não devemos aproximar um retrator do forame de morro em sua face mais lateral. Isso vale para procedimentos como o terceiro ventriculostomias. Então, se nós estamos vendo o forame de morro, nós devemos saber que o seu teto é constituído por fórnix, a parede anterior é constituída por fórnix, a parede inferior é constituída por fórnix, a parede posterior pelos núcleos anteriores da base, e a parede lateral, muito próxima à sua parede lateral, nós vamos ter, recoberta por uma fina camada de epêndima, o joelho da cápsula interna. Então, isso por vezes pode ser causa de uma hemiparesia pausa operatória, cuja explicação pode ser difícil. Esse é um detalhe do septo pelúcido, ele divide os dois ventrículos laterais, os dois ventrículos laterais não se comunicam um com o outro pela presença do septo pelúcido, e nós vemos que existem algumas veias que trafegam na superfície externa do septo pelúcido. Por vezes pode ocorrer uma cavidade no interior do septo pelúcido, que é o denominado cavum do septo pelúcido, e é interessante notar a junção entre a veia septal anterior e a veia tálamo estriada. Na grande maioria das vezes, essa junção, que se denomina ângulo venoso, ela ocorre no forame de morro. Por vezes, um falso ângulo venoso ocorre um pouco mais posteriormente, sendo que o forame de morro se localiza mais anteriormente. Isso é muito facilmente visto durante os exames de arteriografia, e nós vemos isso muito frequentemente nos exames contrastados de ressonância magnética. O falso ângulo venoso, ele pode ocorrer mais posteriormente em relação ao forame de morro, mas nunca pode ocorrer mais anteriormente. Então, nós temos a veia septal anterior, nós temos veias septais médias e posteriores, e aqui nós vemos, recoberta por epêndima, a veia tálamo estriada. E nós sabemos que a junção dessas veias vai determinar a formação da veia cerebral interna, e o plexocoroide também mergulha pelo forame intervertebral, e vai cursar no teto do terceiro ventrículo, assim como as veias cerebrais internas direita e esquerda, que tem curso paralelo ântero-posterior. Nós estamos vendo, então, o corpo do ventrículo lateral, e, mais uma vez, os constituintes de suas paredes, medialmente, é o septo pelúcido, o assoalho é constituído pelo fórnex, o plexocoroide, e o tálamo, e nós já vimos que o seu teto é constituído pelo corpo caloso. Mais ou menos a este nível, ocorre a fusão do corpo caloso com o fórnex e com o septo pelúcido. E isto é a parede, o que se convencionou de chamar de limite posterior do corpo do ventrículo lateral. Então, na verdade, o corpo do ventrículo lateral ele é um pouco menor do que o que nós pensamos. A partir da porção posterior do corpo do ventrículo lateral, dirigindo-se inferior e lateralmente, nós vamos ter o átrio ventricular. O átrio ventricular estabelece comunicação anteriormente com o corno temporal do ventrículo lateral, posteriormente com o corno occipital do ventrículo lateral, quando ele existe, e superiormente com o corpo, superior e medialmente, com o corpo do ventrículo lateral. Aqui nós estamos vendo a junção entre o fórnex, o septo pelúcido e o corpo caloso. E no lado direito, nós ressecamos o que é o teto do átrio ventricular. Então, a partir desse ponto, posteriormente, nós temos átrio ventricular, a partir do ponto de fusão dessas três estruturas já mencionadas, nós temos o átrio ventricular. E no lado esquerdo, nós deixamos o teto do átrio ventricular, que é constituído pelo corpo caloso. Acima do corpo caloso, nós temos o sulco do caloso. E acima do sulco caloso, obviamente, nós temos o giro do símbolo. Vejam que nós conseguimos ver plexo coroide em ambas as cavidades ventriculares. Nós conseguimos ver uma fenda mediana e inferior que corresponde ao terceiro ventrículo. Existe uma aderência entre os dois lados, no interior do terceiro ventrículo, que corresponde à massa intermédia ou aderência intertalâmica. E nós conseguimos ver vários dos componentes dos núcleos da base nesta figura. Nós vemos os nervos ópticos direito e esquerdo, o quiasma óptico e o trato óptico. Nós conseguimos ver nas paredes laterais do terceiro ventrículo o hipotálamo. Mais superiormente, nós vemos tálamo. Nós conseguimos ver o globo pálido, que tem o nome de globo pálido justamente por essa coloração um pouco mais amarelada. E aqui é bem evidente o pálido interno do pálido externo. Nós conseguimos ver o butame. Nós conseguimos ver a cápsula externa, o claustro, a cápsula extrema e o córtex da ínsula ou ínsula. e mais superiormente, nós vemos o final do corpo do núcleo caudado. É interessante nós notarmos também, nós prestarmos atenção no lobo temporal e mais especificamente na porção mesial do lobo temporal. Nós estamos vendo que existe uma herniação transtentorial e vemos o nervo óculomotor penetrar a porção posterior do seio cavernoso através do trigo no óculomotor e nós vemos as digitações, nós vemos, na verdade, essa substância cinzenta que nada mais é do que a porção posterior do uncus ou a representação do núcleo amigdaloide ou amígdala. É interessante notar que não existe nenhuma divisão natural entre a amígdala e o globo pálido. Então, porventura, numa cirurgia de epilepsia retirar toda a amígdala, na verdade, nós corremos o risco de danificar o globo pálido. E vejam que uma referência interessante para a retirada da amígdala durante uma amígdala ou hipocampectomia pode ser a altura do trato óptico na parte mais alta da cisterna crural. Aqui nós vemos um outro corte axial do cérebro onde nós podemos ver o corno frontal, o corpo do ventrículo, o átrio ventricular e nesse espécime anatômico é bem evidente um corno occipital. O corno occipital pode ser bem evidente, ele pode ser ausente ou pode ter uma dimensão intermediária. e nós vemos que assentado sobre o átrio ventricular ou mais especificamente sobre o assoalho do átrio ventricular nós temos essa parte mais gordinha do plexo coroide que é o denominado glomus do plexo coroide. O átrio ventricular tem como parede anterior se nós estivermos sentados se nós estivermos em pé em cima do assoalho do átrio ventricular e nós olharmos para frente por exemplo se nós estivermos localizados no átrio ventricular no lado direito quando nós olharmos para frente nós vamos enxergar o pulvinar do tálamo então o pulvinar do tálamo é a parede anterior do átrio ventricular os senhores veem aqui uma porção extraventricular uma das outras porções extraventriculares do tálamo que se situa na parte mais alta e superior da cisterna quadrigêmea nós vemos o giro para hipocampal nós vemos a veia basal de rosental e nós vemos a ampola de galeno e o seio reto seccionado nós conseguimos ver toda a superfície tentorial do cerebelo e parte da superfície suboccipital do cerebelo é interessante nós notarmos que a parede medial do átrio ventricular tem basicamente duas proeminências ou duas protuberâncias uma mais superior e outra mais inferior sendo que a protuberância mais superior ela é ocasionada pelo forceps maior do corpo caloso e que na superfície medial alta do átrio ventricular recebe o nome de bulbo do caloso e existe uma outra proeminência um pouco mais inferior que contém uma artéria a artéria calcarina e que é determinada pelas profundezas da fissura calcarina e essa proeminência recebe o nome então de calcar aves nós vamos ver isso com mais detalhes um pouco mais pra frente aqui nós temos uma dissecção que demonstra no lado esquerdo a disposição do assoalho do átrio ventricular que tem um formato triangular nós vamos ver o porquê disso e nós vemos que se nós estivermos em pé no átrio ventricular nós olharmos para trás nós vamos ver o corno occipital se nós olharmos para frente nós vamos ver o corno temporal e se nós olharmos para medial e superiormente nós vamos encontrar o corpo do ventrículo lateral então ele é uma ele é uma comunicação entre diversas cavidades ventriculares e é portanto chamado também de carrefour ventricular nós conseguimos ver aqui o assoalho do átrio ventricular na sua porção mais baixa nós conseguimos ver a profundidade do lábio calcarino inferior que é ocasionado pelo giro lingual e que causa esta proeminência no átrio ventricular denominada de calcarabes e nós vemos esse formato triangular do átrio ventricular nós conseguimos ver ainda o assoalho do corno temporal do ventrículo lateral que é constituído basicamente pelo hipocampo e pela eminência colateral e nós vamos ver um pouquinho mais para frente o porquê do nome eminência colateral e fica aqui bem claro a proeminência que é causada na porção alta medial do átrio ventricular pelo fórceps maior que a essa altura ganha o nome de bulbo do caloso essa dissecção representa o mesmo espécime anatômico e isso é só para enfatizar o fato de que o átrio ventricular se situa numa posição bem mais inferior e bem mais lateral do que o corno frontal e do que o corpo do ventrículo lateral nós vemos aqui mais uma vez a fissura calcarina o giro lingual o calcar aves o trigo no colateral a eminência colateral a cabeça do hipocampo e mais à frente dela o recesso um cal nós conseguimos ver também algumas estruturas que fazem parte dos núcleos da base a cabeça do núcleo caudado a cápsula interna o tálamo e o núcleo lentiforme nós vemos ainda algumas artérias perfurantes que saem do ramo superior da artéria cerebral média então em cirurgias de aneurismas de bifurcação da artéria cerebral média nós nos devemos sempre nos preocupar com essas artérias perfurantes e notem este pontilhado avermelhado que significa a área de irrigação das artérias lentículas estreadas laterais nesse slide continuando uma dissecção continuando a dissecção num plano coronal nós retiramos boa parte do tálamo nós não retiramos a totalidade do tálamo porque nós conseguimos se nós acompanharmos o nervo óptico o quiasma óptico o trato óptico do lado direito e o acompanharmos posteriormente nós vamos ver o corpo geniculado lateral que é um dos componentes do tálamo quando nós retiramos o tálamo nós ficamos então com essa estrutura arqueada que é o corpo do hipocampo a cabeça do hipocampo já foi retirada e nós vemos também os componentes da parede medial do atrio ventricular que são o bulbo do caloso e o calcarávis se nós espetarmos uma agulhinha pelo calcarávis nós vamos colher um sangue nós vamos colher sangue muito possivelmente proveniente da artéria calcarina e isso daqui na verdade é uma fenda natural que existe entre o fórnix e o tálamo que é a denominada fissura coroideia convencionou-se dizer que convencionou-se limitar a porção posterior da cauda do hipocampo quando a cauda do hipocampo ela encontra na parede medial do atrio ventricular o calcarávis a partir deste ponto em diante superior e anteriormente assim como medialmente nós temos a crura do fórnix ou comissura hipocampal então o hipocampo ele termina isso é uma coisa uma divisão arbitrária quando a cauda do hipocampo encontra o calcarávis na porção mais baixa do atrio ventricular aqui nós estamos vendo uma uma secção de um encéfalo num plano sagital mediano em que nós vemos o corpo caloso nós vemos o sulco do caloso nós vemos o giro do síngulo nós vemos o ístimo do giro do síngulo o ístimo do giro do síngulo vai se continuar no lobo temporal como giro paripocampal e nós vemos também o sulco parieto occipital e os lábios da fissura calcarina se nós abrirmos os lábios da fissura calcarina nós vemos que a fissura calcarina tem uma porção anterior e uma porção posterior essa porção mais superior já não é mais a fissura calcarina é o sulco parieto occipital é importante dizer que não existe representação cortical visual nos lábios superior e inferior da parte anterior da fissura calcarina mas existe tal representação nos lábios superior e inferior o lábio inferior constituído pelo giro lingual na porção posterior da fissura calcarina e na porção anterior da fissura calcarina ela é tão profunda que chega a ocasionar aquela protuberância da qual nós já mencionamos que é o calcaraves ou seja aquela proeminência que ocorre abaixo do bulbo do caloso na porção inferior da parede medial do átrio ventricular aqui nós vemos a porção superior de um lobo têmporo occipital e nós vemos o assoalho do átrio ventricular que é denominado de trígono colateral ele tem esse formato triangular devido ao encontro da cauda do hipocampo com o calcaraves então é um triângulo cujo ápice se situa mais medialmente e nós vemos os componentes do assoalho do corno temporal do ventrículo lateral que são o hipocampo e a iminência colateral na parede medial do átrio ventricular nós temos o bulbo do caloso nós temos o calcaraves e só para com intuito de revisão nós estamos vendo o giro a porção superior do giro temporal superior com o giro temporal transverso anterior de Heschel apontando para o átrio ventricular posteriormente a isto nós vamos ter o plano temporale anteriormente ao giro de Heschel nós vamos ter uma parte do lobo temporal que desce e se curva medialmente que é o plano polare e nós vemos a divisão entre o plano polar e o uncus através da impressão do sulco rinal nós vemos aqui o hipocampo medialmente ao hipocampo nós vemos uma superfície lisa ascendente do giro para hipocampal que é chamada de subícolum e o subícolum tem contato com o pulvinar do tálamo e nós não conseguimos ver neste espécime as digitações internas do hipocampo porque parte do tecido do núcleo amigdaloide ou da amígdala foi deixada em loco aqui nós podemos ver a artéria calcarina trafegando no sulco calcarino e nós vemos que realmente esse sulco é bastante profundo e ele é tão profundo que chega a ocasionar uma proeminência uma protuberância na porção mais baixa da parede medial do atrio ventricular e notem o formato triangular do assoalho do atrio ventricular ocasionado pelo encontro da cauda do hipocampo com o calcaraves aqui nesse slide nós podemos ver os cinco componentes da cápsula interna nós vemos a perna anterior nós vemos o joelho nós vemos a perna posterior nós vemos o componente de fibras retrolenticulares o núcleo lenticular tem esse nome porque é evidente o formato de lente conforme mostrado por essa nessa figura e nós temos ainda um componente de fibras infralenticulares e dentre as fibras que formam este feixe nervoso as fibras mais importantes são as fibras da radiação óptica que vão constituir a parede superior e lateral tanto do átrio ventricular quanto do corno temporal do ventrículo lateral portanto em procedimentos como amígdalo hipocampectomia em que nós fazemos corticectomias laterais ou superiores conforme o acesso proposto nós vamos lesar necessariamente algum componente das radiações ópticas e logo inferior ao núcleo lentiforme nós vemos uma outra pequena camada de tecido cinzento que nada mais é do que a cauda do núcleo caudado o núcleo caudado ele circunda os núcleos da base e a sua cauda vai se conectar com o núcleo amígdaloide ou amígdala que se situa acima e a frente da cabeça do hipocampo amígdala 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 Obrigado.